22 trechos, totalizando 31 em todo o estado. Ao todo serão mais de 400 quilômetros de rodovias recuperadas. Vários hospitais já foram ampliados. O Deoclésio Marques em Parnamirim, os regionais de Açúco, Raios Novos e Caicó. Lá está a primeira policlínica e ainda tem o novíssimo Hospital da Mulher de Mossoró. O RN é um canteiro de obras, governo do Rio Grande do Norte. Entretenimento, música e diversão. No jornalismo muito mais informação. Esporte, entrevista e notícia todo dia. De primeiro mundo é a nossa tecnologia. Na TV, hoje a gente se vê. Na internet, fibra ótica pra melhor te atender. Eu quero a qualidade que a minha família merece. Eu tô ligado na City TV. E a TV é internet. Na TV, hoje a gente se vê. Na internet, fibra ótica pra melhor te atender. Eu quero a qualidade que a minha família merece. Eu tô ligado na City TV. E a TV é internet. City TV e internet. Entretenimento e informação sempre perto de você. Um presente para o sertão. Tô ligado na City TV. Tô ligado na City TV. Que é TV e internet. Oh, saco! Este programa é livre para todos os públicos. TV Cidade. Oferecimento. Cimento Elo. Qualidade a toda prova. Cine Elo. Cine Elo. Cine Elo. Cine Elo. Se inscreva no canal Olá, meio-dia, 4 minutos Muito boa tarde, ótima Hoje é quinta-feira de quê? Que o pessoal chama, ontem era quarta de trevo Hoje é quinta-feira do Lava Pés, né? E amanhã é sexta-feira da Paixão Feriado, mas é dia de reflexão, de oração E da gente entender um pouco dessa grande liturgia Que a igreja vive Que é a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo Hoje é dia 28 de março de 2024 Uma ótima quinta-feira pra você, pra sua família Talvez na hora boa, né? A hora que você tá preparando o rango almoço Como eu sempre digo, o cheirinho do feijão deve tá aí no fogo Muito obrigado, viu? É um privilégio poder entrar na sua casa Na sua vida, ao vivo e a partir de agora Pelo nosso sistema CIDES de comunicação Hoje, a gente já chama ele, o repórter Ceredó, Cleto Filho Cleto, infelizmente, logo cedo, um acidente Um acidente grave aconteceu entre Currais Novos e a cidade de Lagoa Nova Eu não sei se teve vítimas Mas você deve ter as informações sobre esse... Eu vi as cenas, realmente... A gente fica impressionado, né? Fica lamentando tudo aquilo que aconteceu Muito boa tarde Boa tarde, Ismael Boa tarde a todos do TV Cidade e do Boletim Policial Ontem, eu já havia mostrado a buraqueira nessa RN-041 Muito buraco O que foi que aconteceu, né? Três vítimas Duas estavam nesse carro aí, nessa Spin Segundo informação E um outro que estava no Corolla O Corolla ia no sentido Currais Novos E no sentido Currais Novos Lagoa Nova Currais Novos, Lagoa Nova E, possivelmente, ao desviar daquele buraco lá um pouco à frente Onde o carro vai passando agora Aí ele teria aí tentado desviar E, claro, colidiu de frente aí com a Spin Segundo o que está sendo apurado aí Seria o desvio desse buraco Tá certo? Olha a buraqueira, gente Perigo Três pessoas socorridas Por bombeiros e SAMU Mas, para a grata notícia E sim, a grata notícia Todas as vítimas com escoriações leves Graças a Deus Embora a gente saiba que colisão frontal Geralmente, geralmente Há períodos graves E aí, neste sentido Neste acidente Graças a Deus Eu adianto aqui E as três pessoas Com escoriações Tá? Uma machucou o pé Outra Teve um problema É... Uma pequena fratura Na clavícula E, graças a Deus Nada mais O dano material É visível A colisão foi muito forte Vou ter a palavra do subtenente da Silva Que comanda a polícia do governo estadual Bem como do tenente Tertuliano Porém, a gente já reforça aqui Muito cuidado Essa estrada é uma verdadeira armadilha Não dá pra andar A mais de 70 quilômetros Quem fizer isso Faz por conta própria Até porque Eu já acho com velocidade demais Pra uma buraqueira Desse tamanho Dessa intensidade É terrível Andar hoje Na RN 041 Sem que você Não corra risco Então a gente chama aqui A atenção Desde já Para este fato Ok, Cleto Obrigado então Pelas informações Pelo menos A notícia não é tão boa Mas pelo menos A gente traz Que são danos materiais E apenas escoriações Porque a semana Espero que seja Uma semana Que nós possamos terminar Diante de um feriadão Em paz Essa é a nossa expectativa Daqui a pouco Então você volta Cleto Filho Aqui no programa TV Cidade Antônio Medeiros Continua ainda De molho em casa Mas claro que daqui a pouco A gente vai falar de esporte E de um montão De outros assuntos Daqui na tela Do seu TV Cidade Semana Santa Via Sacra Luminosa Celebra o encontro De Maria e Jesus No caminho do Calvário Famílias carentes De currais novos Recebem peixes E pão Em gesto solidário Exponovos Começaram os preparativos Para a exposição Que promete ser A maior de todos os tempos Currais novos Açudes de comunidades rurais Aumentam o volume Após chuvas Registradas Nesta quarta-feira Cultura Abertas inscrições Para o Festival Do Industriário 2024 O SESI Entoando canções Agora No TV Cidade E o calor Minha gente Tomara que venha Com a chuvinha Para o feriadão Currais novos Agora 23 graus Temperatura mínima A máxima Nesse momento É 32 graus Com imagens Ali do centro Da cidade Acari 23 graus A temperatura mínima E a máxima De 32 graus Está tudo igual Nas duas cidades Geralmente Acari É um pouquinho mais quente Mas hoje está Tudo igual Imagens de um lado E de outro Currais novos E a cidade De Acari Então vamos começar O nosso programa TV Cidade Lembrando que já já Nós iremos bater um papo Com o prefeito De Currais novos Odon Júnior Ele é o nosso convidado Odon É o convidado de hoje Aqui do programa TV Cidade Parando Pensando E refletindo Com o nosso Pensamento do dia Pensamento do dia Oferecimento Clínica oftalmica Especializada em doenças Dos olhos Atendimento personalizado Cirurgias Exames Equipe de médicos Especialistas Clínica oftalmica Pois é gente Esses dias São dias reflexivos E aí eu digo Onde é que está Deus? Eu lhe pergunto na verdade E já lhe respondo Que Deus está Em toda a parte Portanto Está dentro também De cada um de nós Está dentro de mim Dentro de você Dentro de todas as pessoas Que nos cercam Dentro das pessoas boas E até das pessoas más As pessoas ruins Deus também Está dentro dessas pessoas Porque tudo provém de Deus Tudo é manifestação divina Mesmo aquilo que nos parece mal Aquilo que parece errado Pode ser a causa De um benefício futuro Às vezes a gente não entende No momento Lá na frente É que a gente consegue entender Os desígnios Que Deus Coloca E às vezes a gente Tropeça também O nosso sofrimento Ele resulta do Desconhecimento Da verdade básica E qual é a verdade? É Deus Que dirige Todos os acontecimentos Porque Está em tudo Se hoje você está passando Por algum sofrimento Alguma dor Deus também habita Nesse momento difícil Da sua vida Tudo acontece Porque Deus permite Não há um fio de cabelo Um único fio de cabelo Já tem muitos caindo Por sinal Aqui na frente Mas não há um único fio de cabelo Que caia Da minha Ou da sua cabeça Que não tenha A permissão divina Que não tenha A permissão de Deus Às vezes Nós É que não Conseguimos entender Mas no momento certo Talvez a gente entenda Porque nem tudo acontece No nosso tempo Eu não sei Qual o problema Da sua vida Mas eu tenho certeza Que diante de uma Semana santa De um tempo pascal É Páscoa gente E o que é Páscoa? É o nascimento Por que o coelho Simboliza a Páscoa? Coelhinho da Páscoa É só óculos de chocolate? Não É o nascimento É o renascimento É a prosperidade Que verdadeiramente Você viva A Páscoa Verdadeira Que é muito mais Do que um ovo da Páscoa Um chocolate Ou tão só O alimento do peixe Aí na mesa São símbolos Mas a Páscoa Verdadeira Ela precisa fazer Nascer aqui dentro Nem adianta Ter uma mesa Com o peixe Seja lá o que for O bacalhau O camarão Se você tem condição De comprar Ou muitos ovos De chocolate Para celebrar Para presentear A criançada Você mesmo Se não tiver Uma Páscoa No seu coração O sabor Não vai fazer Muita diferença Mas o coração Fará completamente Diferença Que a Páscoa Possa acontecer Verdadeiramente Que o renascimento Possa acontecer Verdadeiramente Aqui Primeiro aqui Dentro do seu coração E depois Aí a gente consegue Contagiar quem está À nossa volta Pense nisso Uma feliz Páscoa É assim O pensamento do dia Pensamento do dia Oferecimento Clínica oftalmica Especializada em doenças Dos olhos Atendimento personalizado Cirurgias Exames Equipe de médicos Especialistas Clínica oftalmica Ao adquirir o Natal Cap Você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago Cedendo o direito de resgate Essa é pra Páscoa ficar completa O sorteio de domingo Tá recheado de prêmios São 100 mil reais No Natal Cap E mais 5 mil no primeiro 10 mil no segundo E 15 mil no terceiro sorteio 100 mil reais No quarto sorteio E ainda 30 giros Da sorte de mil reais cada E um giro extra De 5 mil reais Quer ganhar? Compre já! A busca pela excelência Dos serviços É a nossa inspiração O Salão de Branca Cabeleireira Dispõe de um espaço moderno Comfortável e exclusivo Para você cuidar ainda mais De sua beleza Desde cortes modernos Coloração Tratamentos capilares Maquiagem Manicure E outros serviços Nossa equipe está pronta Para lhe atender com excelência Agende já o seu horário E sinta a diferença Branca Cabeleireira Os cuidados que você precisa Você sabe qual é o animal Mais perigoso do mundo? É um mosquito Ele pode transmitir a dengue Zika Chikungunya Para acabar com o perigo Elimine água parada de pneus Garrafas Lixeiras E pratos de vasos Não crie seu maior inimigo No quintal Diagnóstico precoce Game over no câncer infanto juvenil A regra do jogo É saber identificar os alertas Tumor do sistema nervoso central Fique atento aos principais sinais e sintomas Desequilíbrio no andar Convulsões E dor de cabeça persistente Procure um médico Casa Durval Paiva Diagnóstico precoce para vencer Já pensou em fazer o seu empréstimo com mais facilidade? Chegou em Currais Novos, o nosso banco É crédito rápido e seguro do jeito que você merece Sem consulta ao SPC ou Serasa Sem burocracia As taxas são as menores que você vai encontrar E aqui você tem parcelas fixas Você aposentado, pensionista do INSS Servidor público ou beneficiário do BPC Conheça o nosso banco E conheça o novo jeito de ter o seu dinheiro mais rápido e seguro Você já parou para pensar no que constitui maus tratos aos animais? Infelizmente muitos seres inocentes sofrem silêncio Vítimas de crueldade e negligência É crime De acordo com a lei Submeter animais a sofrimento, abandono, privação ou tratamento cruel É considerado crime de maus tratos Essas criaturas merecem respeito, amor e cuidado Ao testemunhar qualquer forma de abuso Denuncie Sua atitude pode fazer toda a diferença na vida desses seres inocentes Disque denúncia 843405-3209 Seja a voz dos que não podem falar Uma campanha da Prefeitura de Currais Novos Super desconto no combo assinante SIDS TV Internet Assine nosso combo de TV mais internet E ganhe 30% de desconto na sua mensalidade No pacote que você escolher Temos combos com descontos de TV mais internet A partir de R$ 77 É o menor preço do mercado São dois serviços de altíssima qualidade Pelo preço de um SIDS TV Internet Um presente para o sertão Agora meio-dia, 16 minutos Vamos começar então nosso programa TV Cidade Primeiro bloco de notícias E a gente já vai falar dessa santa semana que estamos vivendo Ontem teve Via Sacra Luminosa Celebrando o encontro de Maria e Jesus No caminho do Calvário E depois também a confissão comunitária Que aconteceu lá na paróquia da Imaculada Conceição Na tradição religiosa que marca a Semana Santa A quarta-feira é um momento de reflexão profunda para os fiéis Na cidade de Currais Novos Um momento único e comovente ocorre durante a noite A procissão das lamparinas Neste ano, devido às chuvas A Via Sacra Luminosa aconteceu dentro da igreja Quarta-feira na Semana Santa Nós fizemos a oração da Via Sacra Na Igreja Matriz da Imaculada Conceição Devido às chuvas que caíram desde o finalzinho da tarde Em Currais Novos Então os fiéis vieram para rezar juntos com o nosso bispo Dom Antônio Que presidiu a oração da Via Sacra E logo após nós fizemos também a confissão comunitária Para aqueles que aqui estiveram Na Igreja Matriz da Imaculada Conceição Estamos iniciando então os dias maiores da Semana Santa O Tríduo Pascal Quinta, Sexta e Sábado Venha rezar conosco Venha participar das nossas celebrações E assim experimentar a experiência da morte e ressurreição de Jesus Cristo Marcada pela simplicidade e pelo simbolismo As velas e lamparinas iluminam a solenidade que nesta noite Representa o encontro de Jesus e Maria durante a Via Sacra Um belíssimo momento de fé e de reflexão Porque a Semana Santa ela tem alguns dias solenes e alguns dias mais simples Por exemplo, Domingo de Ramos Quinta, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e o Domingo de Páscoa São os dias solenes A segunda, a terça e a quarta são dias mais para a piedade popular Então colocamos Via Sacra, Contemplação das Dores de Nossa Senhora e assim por diante Então aqui já é hábito de na quarta-feira fazermos a procissão do encontro É um gesto de piedade, um gesto piedoso Onde nós fazemos memória daquele momento do encontro de Jesus com Maria a caminho do Calvário A procissão do encontro é sem dúvida uma das celebrações mais emocionantes da Semana Santa Ano após ano, os fiéis têm a oportunidade de presenciar neste dia O encontro doloroso entre Maria e o seu filho Jesus no caminho do Calvário A igreja segue até domingo com as suas celebrações de morte e ressurreição de Cristo É isso gente, que bom, que bonito esse ato, essa ação que aconteceu ontem Com confissão comunitária, para todos que possam se reconciliar com o próprio Cristo Lembramos também que o cortejo que iria acontecer da Santa Maria Gorete para a Imaculada Conceição Isso não aconteceu devido, aquela procissão luminosa Que não aconteceu devido às chuvas Ontem, que bom que fomos presenteados com a bênção dos céus E aí aconteceu esse outro momento, um cortejo diferente Um outro momento com as luzes também e a confissão comunitária Gente, Potiguar Laboratório Óptico tem promoção para você Na verdade são três promoções e você escolhe uma delas Você vai comprar sua armação e vai ganhar suas lentes de brinde Aí tem uma outra opção, vai levar o seu óculos antigo, ganhar R$ 150,00 de desconto Terceira opção, vai comprar um par de lentes e ganhar o segundo par de brindes O maior estoque de lentes do estado é do Potiguar Laboratório Óptico É por isso que você recebe seu óculos tão rápido Então aproveite, tem óculos solar, óculos de grau, o receituário Você escolhe, tá bom? Potiguar Laboratório Óptico é daqui, é da gente, é o quê? É Potiguar, em frente à matriz de Santana Olha, um ato de caridade acontece anualmente Famílias carentes aqui de Currais Novos recebem peixes e pão em gesto solidário A gente vai ver aqui as imagens na tela desse momento que aconteceu Aliás, segue acontecendo ainda nas paróquias, nos grupos, nas pastorais aqui de Currais Novos Uma ação de um particular que todos os anos disponibiliza em devoção ao Monsenhor Paulo Heroncio A doação do peixe para centenas de famílias de Currais Novos Mais uma vez, o empresário Sérgio Dantas uniu esforços com a paróquia de Santana Para manter viva a tradição que há quatro anos beneficia a comunidade local A entrega de peixes durante a Semana Santa Para este ano, o pão também foi inserido nas doações Garantindo alimentação especial e simbólica para celebrar a ocasião religiosa A ação teve início na Praça da Fé Monsenhor Paulo Heroncio Com a bênção dos alimentos e em seguida, os voluntários se dirigiram para diferentes bairros A iniciativa beneficia diretamente 500 famílias Durante a entrega, o empresário Sérgio expressou sua gratidão Por poder contribuir para o bem-estar das famílias currais novenses E isso eu faço de coração, não preciso me agradecer Eu que agradeço ao pessoal e Deus me deu condições de fazer isso Que é muito fácil fazer, é só ter fé É um sentimento de religiosidade Isso eu faço junto com a paróquia de Santana Para poder, que eles saibam onde chegar A ação solidária gerou sentimentos de alegria e gratidão aos beneficiários Eu agradeço muito a Deus, a Sérgio Deus dê muitos anos de vida a nós Sossego, felicidade, muito obrigado de coração Agradeço a Deus e a todos Que a paz de Jesus esteja com todos vocês e com todos nós Uma Semana Santa de paz Porque na minha família eu perdi meu filho Aí eu lembro demais Eu agradeço muito, todo meu coração Eu agradeço muito, todo esse filho Eu, quem quiser, guarda no coração, pede porque ele atende Mas a gente tem fé Gratidão também é o sentimento de quem pratica o voluntariado Seja na igreja ou na comunidade Isso é uma gratidão muito grande que a gente tem E a gente faz parte da Mãos da Providência da Igreja de Santana E a gente são voluntários E já entregamos em vários bairros E é uma doação de Sérgio Essa pessoa que é maravilhosa E faz isso pelas pessoas carentes Bacana, gente Mais cedo a gente viu a bênção dos peixes Dos pães também Na própria praça Que é um símbolo de toda essa devoção Que Sérgio Dantas tem Para com o Monsenhor Paulo Heroncio Em um momento de dificuldade da sua vida Foi o Monsenhor que o recorreu Que o atendeu às suas preces E essa partilha, essa caridade Segundo Sérgio, ele disse que faz Para perpetuar o legado do Monsenhor Paulo Heroncio A gente viu isso hoje Nas centenas e centenas de pessoas Que receberam o alimento do peixe Para colocar na mesa E ainda esse ano Teve um diferencial Que foi a entrega do peixe Essa entrega também acontecerá à tarde Em um outro ponto aqui da nossa cidade Foi as pastorais Da igreja Das igrejas, das paróquias Aqui de Currais Novos Que tem essas famílias cadastradas E direciona anualmente Esse alimento para estas famílias Um momento muito importante Gratidão A Sérgio Dantas Que faz isso Todos os anos Eu estou lá sempre ajudando Porque acredito muito Na missão e no legado Do Monsenhor Paulo Heroncio Muito obrigado A todos os voluntários Que colaboraram A quem esteve lá A Cides também Que participou desse processo E a todos Nossa gratidão E principalmente a Sérgio Dantas Que Deus possa abençoá-lo Continuar abençoando Junto com a sua esposa Micheline Vamos seguir agora Para falar sobre A Clínica Fácil Olá Currais Novos Estou aqui Para confirmar O acordo que eu fiz Com o Currais Novos Em trazer muitas especialidades Para um só lugar Você que tinha agendado A consulta com o ortopedista E estava aguardando O retorno Da especialidade Já pode confirmar A agenda aberta Para a ortopedista Aqui na Clínica Fácil Mas você também Que estava esperando Ter o urologista Com a agenda Esperando com o seu nome Na agenda Já pode agendar também Com o urologista A Clínica Fácil Tem o urologista E para encerrar Reumatologia Você que desde a abertura Da Clínica Fácil Estava procurando Para a especialidade De reumatologia Quem tem fibromialgia Dores Pode procurar A Clínica Fácil Com a agenda aberta Para essas três especialidades Vem para a Clínica Fácil Você também Apenas uma correção Diz que a novidade Esse ano Foi a entrega do peixe Não A novidade desse ano Foi a entrega do pão Junto com o peixe Deixa eu parabenizar Marleide Coloca ela linda e elegante Aqui na tela Com todo respeito Marleide Parabéns para você Muita paz Muita saúde Luz Sucesso Marleide Que trabalha Na Imaculada Conceição Na paróquia da Imaculada E a Imaculada Conceição Continue ali A abençoar Tudo de bom Viu minha querida Que Deus ilumine sempre Vamos falar agora Da Expo Novos Porque começam Os preparativos Para Expo Novos Essa grande exposição Que promete ser A maior De todos os tempos As imagens A gente vê A partir de agora Aqui na tela A medida que se aproxima A data da Expo Novos Os preparativos Se intensificam Já começam a serem Montados os estandes E os expositores No setor agropecuário Agricultores Criadores Estão intensificando Os preparativos Para destacar E mostrar O que tem de melhor A feira Que se tornou Um ponto de encontro Anual para os profissionais Do setor Tem suas vagas Completamente preenchidas E já sinaliza Ser a maior edição Dos últimos tempos Graças a Deus A 25ª Expo Novos Um sucesso De lotação Todas as argolas Lotadas Todos os currais De negócios lotados Quase 120 currais De ouvintes e caprinhos Record aqui Em nossa cidade Então A gente nunca viu A quantidade de animal Que vai ter Nessa exposição Nesse ano A gente não estava esperando Já fiz currais extra O pessoal procurando Filha de espera Aqui vai ter Parque de diversão Para criançada Fazendinha Que aqueles pônes Vão estar presentes Então um sucesso A 5ª Feira de Negócios Que vai existir Que é o CDL Que está organizando As atrações Músicas Que vai ter 4 bandas Que vai tocar Para animar a galera Os eventos culturais Que vai ter aqui Perto do restaurante Então graças a Deus A Expo Novos Cada ano Crescendo mais Cada ano Sendo um sucesso maior Lucas e qual a grande Novidade deste ano A grande novidade A gente vai ter A raça Cindy A raça Gileiteiro E Girolanda Que vai ser Ranqueada aqui Em Curras Novas Nunca aconteceu isso Então eles estão Trazendo em torno Já de 120 animais Que vai ser ranqueada Aqui Vai ter o torneio Leiteiro Caprino O torneio Leiteiro de Bovino Esse ano Sucesso Quase 40 vacas A gente vai ser O maior torneio Leiteiro do Rio Grande do Norte Ano passado Nós só perdemos Para a festa do Boi Esse ano Vamos aumentar O número de vacas No torneio leiteiro E esperamos ser o maior Do Rio Grande do Norte Então cada ano Mais um sucesso Que bom é isso Parabéns ao secretário Lucas Que com muita competência Tem conduzido Essas Sponovos E essas Sponovos Essa feira Eu lembro que tem um tempo Que ela estava adormecida E ela deu uma explosão Assim Lucas conseguiu dar um gás Grandioso A essa feira Por sinal A programação foi anunciada Eu digo programação de bandas Que interessa a muita gente Uma grande programação Que agradou de verdade E a estrutura Ela começa a ser montada E vamos aproveitar Gente Vamos viver Vamos fazer negócios também Expor os seus produtos Nessa grande feira Lembrando que daqui a pouco Quem vai estar aqui conosco É o prefeito de Currais Novos O Dom Júnior Ele com certeza vai falar Alguns detalhes Importantes Sobre a Sponovos E outros assuntos também Gente A Casa Concor É uma loja Que tem tudo Para deixar O seu lar Mais bonito Mais aconchegante Tem muitas novidades chegando Capas de almofadas Lisas e estampadas Mantas decorativas Caminhos de mesa E muito mais Lembrando que tem oferta Hoje a loja está aberta Inclusive Para você aproveitar Porque vai acabar Gente Acabar a promoção Que eu estava anunciando Já desde o começo da semana Cochas Cochas de casal De solteiro King Queen Enfim Faça suas compras Com o melhor Você vai comprar E dividir em 10 vezes Com o melhor preço da cidade Casa Concor Na rua João Pessoa No centro de Currais Novos Fica ali Por trás dos correios Não tem errada A gente vai trazer recado Direto do Laboratório Pleno Meu amigo Doutor Paulo Que está mais velho Aniversariou esta semana Chamou a Deus Parabéns Doutor Paulo Conte as novidades O Laboratório Pleno É um laboratório Certificado E avaliado Pelo Programa Nacional De Controle de Qualidade O PNCQ Isso faz com que tenhamos 100% de precisão E exatidão Em nossos exames Nos tornando referência Para todo o Brasil Porque utilizamos A maior tecnologia Do mundo Laboratório Pleno Compromisso com a vida Daqui a pouco Nós iremos trazer informações Sobre um acidente Automobilístico Na verdade Um choque De carro Um choque frontal Uma batida frontal Entre dois veículos Isso aconteceu Hoje cedo Entre Currais Novos E a cidade de Lagoa Nova O nosso repórter Cleto Filho Esteve no local E vai trazer imagens Informações Exclusivas Aqui na tela Do programa TV Cidade Dentro do boletim policial É daqui a pouco Viu? Fique ligado Gente, muitos buracos A pessoa foi desviada Do buraco Infelizmente Acabou se chocando No outro carro E aí foi muita sorte Foi a mão de Deus Eu tenho absoluta certeza Que colocou aí Para poder Não ter um Como o Cleto mesmo Explicou Quando há um choque frontal A probabilidade Das vítimas Dos danos São muito maiores É um choque E aí Deus colocou a mão Apenas escoriações Os danos materiais São recuperados Com toda certeza Agora vamos falar De saúde ocular Com a Óptica Vision Olá Sou Deilza Dantas Consultora óptica Da Óptica Vision Hoje vamos falar Para você O que são Ametropias Ametropia é um nome Bem estranho Mas é aquilo Que corrige Com óculos de grau Lentes de contato Ou até cirurgia Então o que é isso? São as hipermetropias Miopia E astigmatismo Muitos que vocês usam óculos Ou ainda não usam óculos E não sabem o que é Uma hipermetropia Hipermetropia é quando Você está com uma deficiência Um cansaço visual Para perto Um míope Quando você descobre Que é míope Todo míope Ele tem uma leve distância E aquilo existe um desfocamento Você vê borrado Quando você tem essa deficiência Essa dificuldade Para longe Que sua visão está borrada É porque você é míope Quando é que você é astigmata Ou astigmatismo No comum falamos É quando você tem essa dificuldade Para longe Para perto Para longe Algo muito comum A maioria dos astigmatas Você tem uma sensibilidade enorme À noite você quer ficar dentro De um quarto escuro Você diminui as luzes E também Durante o dia Você necessita De um óculos solar Ou De uma lente Que seja Fotossensível Uma lente Que dê esse conforto visual durante o dia, então você que usa óculos e que ainda não sabe o que você usa, se é uma hipermetropia, miopia ou astigmatismo, a gente está se referindo a ametropias, essa é mais uma dica da ótica visual, vem para a ótica visual, vem fazer a sua melhor escolha, estamos aqui para a gente fazer uma escolha certa, escolher uma lente adequada e uma armação adequada. Meio dia, 35 minutos, a gente vai agora passear, falar de promoção sem sair do sofá, o bom é isso, viu? Aí eu volto já já para bater papo com o prefeito de Currais Novos, Odô Júnior, que é o meu convidado aqui no programa TV Cidade. Se você ainda não garantiu o peixe para a sua Semana Santa, vem para a Rede Mais Venãs, porque aqui o negócio está bombando, é dia demais, aqui no Seu Bom Vizinho você encontra bacalhau por apenas R$ 54,98, tem peixe corvina inteiro, quilo R$ 18,99, temos também filé de melusa de 800 gramas, R$ 28,99, peixe em serra imposta, R$ 28,99, temos também peixe serelepe, pescado da cruz de 1 quilo, R$ 8,98. Tudo isso e muito mais só aqui na Rede Mais Venãs, e claro que domingo é Páscoa, nós temos várias opções em deliciosos ovos de chocolate. Vem para o Bom Vizinho, porque amanhã, sexta-feira, a nossa loja estará fechada, então não perde tempo, vem encher o carrinho, porque a Semana Santa é aqui no Seu Bom Vizinho. Estou aqui no Empório da Limpeza, a loja mais completa, fica na Baldômero Chacom. Pessoal, quem é que está cansado de mosca e também mosquito da dengue? Então tem esse produto muito legal da The Online, que são as gotas perfumadas, é concentrado, botou umas gotinhas, passou no ambiente, adeus moscas, adeus mosquito da dengue, e o ambiente fica cheiroso. Também quem é que está cansado de mofo, tem o EvitaMofo para você, para colocar dentro do armário, do guarda-roupa, ou qualquer ambiente, você vai dar adeus àquele mofo. E para quem está com mofo, no porcelanato, na cerâmica, tem também esse limpa-rejunte aqui da The Online, também com preço muito bacana. Todos esses produtos você encontra com o melhor preço aqui no Empório da Limpeza. Lembrando, é na Baldômero Chacom, pertinho do residencial. Você da região do Ceridó, inauguramos nesse mês a China Era Elétrica aqui na cidade de Quares Novos. Você que está querendo comprar uma moto aí, vem conferir nossa loja. Temos modelos off-road, temos bike elétricas, temos motos a partir de R$ 6,990, mais de 32 modelos para você estar escolhendo aí, que vai atingir sua necessidade e o seu bolso. Loja completa, meu amigo, chegando novidade toda semana para você também. Loja, a moto aí na caixa, meu amigo, embaladinha, pronta para ser montada, para você sair de moto 2024, zero quilômetros. E para você que quer assistência técnica também, temos assistência técnica completa para vocês, mecânicos aí especializados, credenciado e autorizado, viu? Para você fazer sua revisão. Estamos abertos aqui também, das 8 às 18, não fechamos para o almoço. Venha conferir aqui, venha conhecer nossa loja. Vem para a China Era Elétrica com as novos. Última semana do feirão de imóveis Maremança. É para fechar o mês. E chegou a Páscoa na Edu Bombões e aqui a sua vida mais doce e mais feliz. e mais deliciosa com este ovo de chocolate a R$ 13,49. Você só encontra aqui e aqui, ovinhos de chocolate a R$ 8,90. Professoras, é o ideal para lembrancinha. Agora, quer presentão? R$ 31,90 o ovo com surpresa que a criançada vai amar. Papai e mamãe tem Quinta do Morgado, aquele vinho delicioso, por R$ 9,69. E cacauzinho, R$ 20,00 por R$ 10,00. Estourando tudo, a Edu Bombões Festa está aqui para trazer promoções nessa Páscoa, na sexta-feira. Ela está fechada, sábado abre, das 7 da manhã às 7 da noite, domingo aberto também. Vem para a Edu Bombões Festa. Hoje nós queremos mostrar para você um novo espaço da Sabor Real, que fica no andar de cima. Primeiro andar, está muito bonito, muito sofisticado. E tudo isso porque eles acertaram em um detalhe, mármores. E esse aqui é o mármore que foi utilizado para o lindo bar que a Sabor Real já fez aqui nesse primeiro andar. Um espaço de festas, de eventos, de confraternização, com uma pedra enorme, muito bem polida. E é claro, feita com acabamento sensacional. Esse aqui é o bar que a Sabor Real tem aqui para oferecer para você que quer fazer sua festa, sua confraternização. E não é só isso não. Tem também a cozinha, que também tem o detalhe em pedra de mármore. Se você também quer acertar nos detalhes, se você quer uma entrega rápida para toda a região, conte com o império do mármore, que graças a Deus foi por meio de Jesus Cristo primeiramente e segundo pelo Atacadão Vicunha, que realizou mais um sonho em minha vida. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a um carro zero quilômetro. Vem para o Vicunha! Vem aproveitar as ofertas do Atacadão Vicunha. Pense, ache variedade, economize de verdade no Atacadão Vicunha. Frango a passarinho Copacol, 800 gramas temperado, R$ 8,99. Biscoito Estrela, Maril Maisena, R$ 3,79. Sabonete Even Suave, R$ 1,45. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa TV Cidade para bater papo. Hoje, o nosso convidado é o prefeito da cidade de Currais Novos, Odon Júnior, que vai, com certeza, daqui a pouco aproveitar esse momento para desejar a toda a população uma feliz Páscoa, já que a gente está se aproximando domingo, o dia de Páscoa, aquela confraternização, a união de todas as famílias. Prefeito Odon Júnior, seja bem-vindo aqui ao nosso programa TV Cidade. Satisfação recebê-lo. Já vou abrir perguntando, porque agora há pouco a gente viu matéria da Expo Novos e eu disse que um dos assuntos do nosso bate-papo era a estrutura grandiosa da Expo Novos. Boa tarde. Olá, Ismael. Olá, os telespectadores aqui da CIDES. Mais uma vez a gente vindo aqui bater esse papo com vocês. E eu queria aproveitar. Nós estamos há praticamente oito dias da Expo Novos, aproximadamente. E eu queria já fazer chamada a toda a população, porque é um evento que é feito para as famílias, por Raios Novenses e para todos os visitantes e até para o povo do Ceridó, que participa muito. Hoje a Expo Novos, eu lembro quando a gente assumiu, Ismael, a Expo Novos era um evento muito pequeno, já acabado, sem perspectiva. Que no passado já tinha sido grande, mas ela parece que esfriou, não foi? Esfriou, não tinha esse evento. E a gente viu como uma oportunidade de alavancar esse evento e fomos passo a passo alavancando ao ponto hoje que a Expo Novos, hoje, depois da festa do Boi Natal, que é a maior festa de exposição agropecuária do Estado, nós temos aqui a Expo Novos em Currais Novos como um destaque nesse cenário estadual de feiras agropecuárias. No interior talvez seja maior, né? Exatamente. No interior é a maior feira agropecuária do interior do Rio Grande do Norte. E a gente fez questão de investir, de incrementar com essa questão dos shows musicais também, que atrai o pessoal. E a gente vê, né, o público do ano passado, a gente vê ali o pai, a mãe, a criancinha, né, o avó com a criança, né, muitas pessoas vindo ver os animais e a feira vem sendo incrementada a cada ano. A gente viu um potencial da Expo Novos de se transformar também em uma feira de negócios. Então a gente fechou uma parceria com a CDL, tem os estandes das empresas de Currais Novos expondo, né, suas atividades, seus produtos dentro da própria feira agropecuária, também é uma forma da gente incrementar, alavancar ainda mais esse evento. Tem a Feira das Mulheres, que o ano passado foi a primeira edição e se mantém. Tem outro braço também. Outro braço do evento, né, tem toda a feira agropecuária, né, comercialização de animais, o pessoal vai lá e consegue andar de pônei, né, o pessoal estimula a criançada, essas atividades, tem parque de diversão, né, tem o artesanato, tem restaurante, né. Tem degustação de produtos também. Exatamente. Então a feira é grandiosa e a gente incrementou também com shows musicais, né, de altíssimo nível. A gente vai ter na sexta-feira, na semana que vem, né, Rei Vaqueiro e Julião Monta. Rei Vaqueiro também se destacando aí no cenário da música, né, aqui a nível de Nordeste. Vamos ter no sábado, né, Zé Cantor e Cavaleiros do Forró. Cavaleiros foi muito destacado no ano passado e voltou novamente para a grade. Zé Cantor também, um cantor de altíssimo nível, né, então vai chamar um público muito grande. Nós estamos nesses preparativos finais. Queria agradecer a secretária de Agricultura, Gracietti, né, o secretário Lucas, os dois estão mais à frente, junto também com o secretário David Naruit. E vai ser um grande ousa evento, então a gente já convida, né, a família Currajnovense a prestigiar nossos Sponovos 2024, que eu acho que vai ser maior ainda do que a do ano passado. É bom dizer, eu sei que as pessoas até sabem, mas como às vezes tem uma programação tão grande, com tanta coisa, paga alguma coisa? Não paga nada, né, prefeito? Não paga. O acesso é aberto para todo mundo. Não paga, mas a gente, por lá ser um espaço, né, fechado, a gente bota aquela segurança na porta, na hora dos shows musicais, né, fazer aquela revista, né, ter todo esse trabalho da segurança pública, que é tão importante, né, a gente tem essa parceria com as forças de segurança estadual, polícia militar, polícia civil. Quem quiser levar o culo, ele leva, mas não pode ter a parte de vidro, né, a orientação do corpo de bombeiros. Tem todos esses cuidados aí para a gente manter a plenitude da segurança, né, para a nossa população, o cuidado, né, com o povo de Currajnovos e assim vem sendo feito nos últimos eventos, né, que a gente tem realizado. Então, prefeito, abertura oficial da Sponovos? Sexta-feira, geralmente, é tradição, né, acontecer a sexta-feira. Eu queria agradecer à governadora Fátima, né, porque esse é um evento do Estado que o município, né, participa efetivamente com outros parceiros, o SEBRAE é parceiro, né, a CDL é parceiro e o município faz questão de investir. Queria agradecer também ao deputado Francisco do PT, contribuindo também com bandas, o deputado Ezequiel e a Prefeitura, né, a gente, Rei Vaqueiro e Zé Cantor, Cavaleiros, né, pelo Estado, Julián, né, também com o apoio do deputado Francisco, deputado Ezequiel também. Então, a gente soma as forças, né, para realizar um grande evento aqui em Currajnovos. Prefeito, vamos falar sobre esse boom, esse momento tão importante que a cidade de Currajnovos tem visto. Eu fico muito feliz, eu saio, eu estou trabalhando ali na rádio, já saio de lá, venho para cá e vejo, são muitos ônibus, muitos trabalhadores, todo mundo fardado, descendo, subindo. A gente percebe isso na cidade, né, então a gente sabe que isso é um retrato dessa mineração que chegou, que está se instalando, está no processo, né, de edificação das suas estruturas. Eu acompanhei, vi que até teve reunião do setor administrativo da mineração com a gestão municipal, do que se tratou, né, e que momento tão importante é esse, né, que o prefeito também tem visto, que a gestão também observa. Olha, Ismael, a gente, eu lembro que quando eu botava notícias, né, sobre esse projeto da mineração de ouro, muita gente desdenhava, né, as pessoas diziam, isso aí é só... É balela. É batóide, é balela, né, e a direção da mineração, ela sempre faz questão de dois em dois meses a gente se reunir para ver o andamento, né, do avanço desse projeto, Pitágoras, né, que é o diretor executivo, né, do projeto, o Ciene, que é geóloga e também diretora, né, que tem atuado desde... Desde muito tempo, né. Desde muito tempo, né, o braço que ficou, né, de todo o início desse projeto e eles vieram prestar contas, né, das ações que a empresa tem feito efetivamente atualmente. Eles criaram um curso, né, importante é a sociedade saber disso, curso, né, de formação de operadores da mineração, que é a criação de um banco de talentos, eles abriram até 300 pessoas se inscreverem para eles selecionarem 60 e eles, a partir disso, vai ter o banco de talentos para atuar na empresa quando entrar em operação. Hoje a obra, ela está em fase, né, de construção da planta de operação da mineração de ouro, eles trouxeram o dado que hoje está sendo gerado 450 empregos, né, nessa planta de operação. De forma de... Se não, ele vai ampliar ainda, né, até o final do ano ele vai chegar num pico aí de quase mil empregos e eles querem efetivamente, né, já fazer a lavra do ouro já agora em fevereiro de 2025, ele já inicia um trabalho dentro de 2024, que é a preparação do material para que efetivamente em 2025 ele avance. E eles têm uma preocupação muito grande de pegar o máximo possível de mão de obra local, só não vão pegar o que não for possível, inclusive investindo na formação de profissionais para atuar diretamente na mineração, pessoas daqui da região, né. Eu, inclusive, conversei com o pessoal da mineração, eles vieram aqui, né, explicar sobre esse projeto, eles estão preparando a mão de obra que possivelmente eles estarão contratando. E a gente tem uma parceria, né, importante, eu queria até registrar, né, que a gente tem um projeto piloto do uso do esgoto da cidade de Curras Novas, né, dos resíduos de esgoto da cidade para gerar essa oportunidade de trabalho nessa empresa da mineração de ouro, né, é uma parte que ainda vai ser executada, eles já fizeram, já tiveram andamento, é uma parceria CAERN, Prefeitura, né, e as empresas, o Cimento L também já bem avançado, né, para utilizar uma parte do saneamento do esgoto aqui da cidade, porque isso é um projeto piloto de sustentabilidade ambiental. Na hora que esse esgoto, ele for diretamente utilizado nessas atividades produtivas, vai deixar de poluir o nosso Rio São Bento aqui, do pessoal estourar o cano e, né, gerar aquelas muriçocas, aquelas possas, então a Prefeitura viu com muito bons olhos. né, participou desde o início desse projeto piloto que será de grande valia, né, aqui para a cidade de Curras Novas. E como você disse, Ismael, a gente vive um bom momento, eólicas, fábrica de cimento, minerações, mineração de ouro, então isso ajuda a circular o dinheiro no comércio da cidade de Curras Novas, outras empresas buscando se instalar aqui na cidade de Curras Novas, porque o mercado vai sendo ampliado, acaba a roda da economia vai girando, gera-se mais emprego, quem é trabalhador que estava desempregado passa a ganhar esse dinheiro, passa a circular na economia, isso não cai do céu não. A gente lutou muito para que a cidade vivesse esse bom momento. Como eu disse, a gente sempre fez a interlocução aqui com o projeto da Aura, né, da mineração de ouro, dialoga com essa questão da eólica, né, a gente tem os loteamentos empresariais aqui, industriais também, avançando, né, as empresas tocando seus projetos e daqui a alguns anos vai ser esses espaços ocupados, né, gerando emprego e oportunidade na cidade. E temos também outra bandeira que é o ecossistema de inovação. E trago outro tema, desenvolvimento econômico, para quem está aqui, me reuni com a secretária de Estado do Turismo, para o encontro dos geoparques da língua portuguesa em Curras Novas, né, de 24 a 28 de junho, vem beber da fonte aqui da festa junina, né, desse período junino, 10 geoparques mundiais, né, estarão aqui em Curras Novas, possivelmente o ministro do Turismo Viral, o presidente da Embratur, né, Marcelo Freixo também confirmou que estaria por aqui, então, governadora Fata, né, todos os atores, então, vai ter uma alta visibilidade aqui para Curras Novas e para os seis municípios que compõem aqui o geoparque Ceridão. Bom, está tudo verdinho, tudo bonito, né, espero que o nosso dourado siga transbordando, quem sabe o Gargalheiras também, vamos torcer para que isso aconteça. Vamos agora para a pauta de educação, prefeito. Tem reforma da escola? Qual reforma está? Eu queria dar essa boa notícia, né, a gente conseguiu com a secretária de Estado da Educação, ela fez até um vídeo, né, mostrando o nosso interesse, o interesse do deputado Francisco, da nona direta, que 1 milhão e 300 mil, governo do Estado, assinou a ordem de serviço para eles começarem a construção daqui a alguns dias ou algumas semanas, a reconstrução e adequação da escola aqui, Capitão Morro Galvão, escola estadual, centenária, que já funciona no modelo de educação em tempo interno. integral, mas precisa das adequações, da reforma, para ainda prestar um melhor serviço à sociedade. É só lembrando aqui que no governo da professora Fátima, o Tristão de Barros foi reconstruído, o Esther Galvão, foram investimentos na época quase 6, 7 milhões de reais. Agora o Capitão Morro Galvão, o Sérgio aqui, professora Creuza Bezerra já recebeu benefício e agora a gente vai lutar pelas outras. O Instituto Vivaldo Pereira, né, a governadora ainda tem quase 3 anos à frente, então a gente vai pleitear também essas melhorias. Tem a questão aqui do CAIC, né, que é um impasse federal, né, porque a área federal, a gente também se interessa muito, né, e sempre vem, no governo Bolsonaro, a gente não conseguiu avançar, né, de pegar essa dominalidade, mas vamos continuar insistindo agora, né, para ver se a gente consegue avançar, porque ali daria um grande centro de projetos sociais aqui no município de Currajnau. E o município tem interesse nisso? Nós temos interesse nisso, nós temos total interesse nisso, porque a gente fazia uma pequena reforma e abriria para a sociedade servir, a sociedade currajnauvense, mas enquanto esse impasse burocrático não é resolvido, a gente não pode gerenciar, articular isso, então vamos buscar, né, essas parcerias para também estimular. Até o vereador Mato sugeriu a questão da UERN se instalar, reformar o espaço também. Inclusive ele esteve ontem aqui. É uma bandeira importante, né, se isso for viabilizado também é de grande valia, né, para a educação aqui de Currajnauves. Prefeito, hoje cedo, inclusive, postei no meu blog lá, falando sobre o novo edital, né, concurso público aqui para a cidade de Currajnauves, mas já dentro de uma outra, uma outra vertente, né, a gente tem um concurso aí que eu acho que encerrou as inscrições ontem e vamos explicar para a população o que é que se abre e o que é que se pensa com essas pessoas que podem ser contratadas nesse novo concurso. O município, ele dividiu em dois editais. Um geral, que tem todas as etapas muito parecidas, digamos assim, e esse de fiscal de trânsito, porque ele tem etapas a mais, então demoraria... Esse que saiu hoje. Esse que saiu hoje. Demoraria a mais para a gente homologar o concurso só por causa dessas vagas de fiscal de trânsito. Então o município fez essa parte e lançou esse outro, né, para complementar. O município já tinha criado a coordenadoria de trânsito aqui, né, então se soma esse concurso de fiscal para efetivamente a gente efetivar a municipalização do trânsito daqui a alguns meses, né, a gente vem dialogando, fazendo adesão, né, a Confederação Nacional do Trânsito, né, todo um trabalho que é desenvolvido que a gente vê uma necessidade, realmente uma vertente da cidade avançar nessa questão. Quanto ao concurso, a gente realizou um concurso dentro da realidade financeira do município, né, colocamos aí em torno de 72 vagas, somando, eu acho, os dois editais. Isso não impede de ser, né, futuramente chamado mais pessoas. O concurso ele tem validado para dois anos e pode prorrogar por mais dois anos. Geralmente em todos os concursos você não abre todas as vagas de uma vez, você abre uma percentual para conforme ele vai avançando, se o município for ter um aumento de arrecadação no futuro ele tem condição de convocar mais pessoas, mas se ele não tiver, quando você bota a vaga do concurso, você tem que obrigatoriamente chamar, né, então a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois anos, a três, a quatro, estão pensando no equilíbrio do município que a gente fez dentro... Com prudência. Com prudência dentro dessa realidade. Podia ser muito fácil para mim, né, fazer um concurso que eu não iria chamar, botar 200, 300 vagas e jogar isso para um futuro gestor que viria, mas eu tenho responsabilidade com minha terra, com minha cidade, né, então a gente acompanha, vê os dados fiscais, inclusive o município, todo mundo eu acho que sabe disso, a gente diminuiu no censo com vários outros municípios, vai diminuir a arrecadação ao longo dos 10 anos de FPM da nossa cidade, então a gente tem que ter cautela, né, querer a gente quer o máximo possível, mas a gente tem que ter a cautela na hora que a gente está como gestor público, né, de uma cidade, mas o concurso está aí, né, as inscrições se encerraram e abriam. A banca é a mesma. A banca é a mesma, a FUNCERN, né, que é uma banca já conhecida a nível de Estado, né, atua junto ao IFRN aqui do Estado do Rio Grande do Norte, então a gente faz aqui essas pontuações sobre essa realização do concurso. Vamos falar do seminário, o seminário que está sendo planejado para pensar com o Raios Novos para os próximos 10 anos. Exatamente, Ismael, a gente está formulando com o nosso secretariado, parceria com o SEBRAE, a gente vê que a gestão de Odon, ela não pode apenas, digamos assim, fazer as realizações que a gente está realizando nesses 8 anos e não apontar caminhos para o futuro aqui da nossa cidade. Então, a gente vai convidar toda a sociedade civil organizada, líderes comunitários, organizações, associações, sindicatos, representações dos empresários, representação do ensino superior aqui, o FRN, FRN, CT Mineral, faculdades privadas, né, como faz a Ianguera e outras instituições de ensino que atuam, a Câmara de Vereadores, né, todos os setores, poder judiciário, forças de segurança e deixar para as futuras gerações um plano decenal, a gente apontar, como é que a gente espera que esteja com o Raios Novos daqui a 10 anos? Como é que a gente espera? A gente vai apresentar o patamar que nós estamos hoje nas políticas públicas, seja da educação, da saúde, da infraestrutura, do turismo, do desenvolvimento econômico e pensar com o Raios Novos mais 10 anos à frente. Como é que a gente pode almejar com o Raios Novos daqui a 10 anos, com todas as escolas com a educação em tempo integral, com todas as crianças que nascerem, poderem ter uma creche de berçário, né, na área da educação, com as áreas de expansão industrial, já com empregos gerados, a gente já pensando outras áreas, né, para atrair... Na saúde, na educação. Empresas, né, a inovação, por exemplo, que está aí, nós vamos ter um polo de inovação, nós já temos um ecossistema de inovação, gerando empregos, oportunidades, como vai estar esse setor de inovação aqui na cidade de Raios Novos, o Geoparque Seridó, como estará o Geoparque Seridó daqui a 10 anos, vamos ter mais pousadas na cidade, pousadas temáticas, restaurantes, né, como estará... Trutos de turistas, por assim. Exatamente, então a gente quer construir essa agenda, construir uma agenda em consonância com todos os setores da sociedade e apresentar um plano decenal que, independente de um gestor que vier a assumir, por exemplo, a prefeitura a partir de 2025, ele já vai ter uma base de um acúmulo que as pessoas construíram até aqui, que caminhos são apontados para o futuro aqui da cidade de Curras Novos. Um exemplo, a Liga contra o Câncer, né, vai estar em operação, como é que vai estar a saúde de Curras Novos, como vai estar o hospital regional de Curras Novos daqui a 10 anos, que projetos novos nós podemos pensar para desenvolver a cidade de Curras Novos. Curras Novos vai estar 100% saneada, será? Hoje, vamos dizer que a gente está numa casa de 65% saneada, daqui a 10 anos vamos trabalhar para a cidade estar 100% saneada, como está no plano de saneamento básico. Isso já vai ser o que? Vai ter um evento? Isso é um evento, a gente vai fazer uma apresentação, um diagnóstico do momento atual que a cidade está, de políticas públicas, né, como forma até de estimular, nós estamos assim, como é que a gente pode estar daqui a 10 anos? Possivelmente a gente vai puxar aqui o IFRN, ter um bom auditório, fazer os convites para todas as instituições. E ouvir. E ouvir, ouvir, construir e definir um plano. E a gente depois publica esse plano para colocar nas bibliotecas, nas instituições, para que a sociedade tome amplo conhecimento e saiba, rapaz, a gente quer Curras Novos daqui a 10 anos assim, então vamos caminhar. E que os poderes, o poder público, o comércio, a sociedade, todo mundo se interesse por levantar a nossa cidade cada vez mais. É isso que nós queremos, Ismael. Prefeito, já para encerrar, antes até da sua mensagem final, saiu hoje uma pesquisa de opinião, uma pesquisa, acho que é a primeira pesquisa registrada na cidade de Curras Novos, mostrando esse cenário. Inclusive, eu acho que, como é que você interpreta, como é que você lê essa pesquisa, recebe esses números, tendo em vista que você é o atual gestor e talvez os números daquela pesquisa refletem um pouco da sua gestão também. Mas eu fico muito feliz, Ismael, porque a gente vê um reconhecimento nesses números, nesses dados, reconhecimento coletivo ao trabalho que a gente desempenha aqui na cidade de Curras Novos. Ver o pré-candidato Lucas liderando esse trabalho, um dos componentes da nossa gestão que muito tem contribuído ao longo desses quase oito anos aqui na cidade, nos deixa muito feliz com o resultado apontado e, assim, eu tenho dito muito, o nosso foco é trabalhar, é continuar trabalhando com responsabilidade, pensando aqui no desenvolvimento de Curras Novos e, assim, é uma campanha, é uma pré-campanha que ainda está iniciando, digamos assim, ainda tem muitas águas para rolar, ainda tem muitos meses daqui para frente, mas com esses dados preliminares nos animam muito a enxergar que Curras Novos tem essa perspectiva de futuro e acho que nós temos, nesse momento mais, eu falei agora há pouco, construir realmente essa agenda de desenvolvimento para o gestor que vier, seja aliado nosso, não seja aliado nosso, mas que se tenha um caminho para seguir para o desenvolvimento aqui da cidade de Curras Curras Novos. E eu fico muito feliz porque por onde eu ando, Ismael, eu tenho recebido esse reconhecimento do povo, né? Seja na zona rural, seja numa rua que a gente vai visitar, seja numa escola que a gente está vendo ali um benefício para levar para aquelas crianças, por onde eu ando eu sinto esse calor humano, esse reconhecimento do povo de Curras Novos e sou grato, grato demais à generosidade que o povo de Curras Novos tem feito. E teve a ousadia, imagina aí, a ousadia de eleger o dom prefeito uma vez e depois reeleger e encaminhar as coisas para o futuro aqui do nosso município. Então isso me deixa com muita força, com muita alegria. O povo Curras Novos realmente é ousado, faz muita diferença, por isso que a cidade está se desenvolvendo, Ismael. Prefeito, encerrar o nosso momento, acho que é propício a desejar uma feliz Páscoa, domingo é dia de Páscoa, dia de Renascimento, dia de encontrar a família, né? E eu acho que aproveitar a nossa audiência para que você possa levar essa mensagem para o coração do povo Curras Noves. Eu queria desejar esse povo maravilhoso e querido aqui de Curras Novos, hoje a gente está cor 2, Ismael, vendo o Dourado com uma sangria maior, o açude lá do Distrito da Cruz, o Sulamedeiros também com uma boa sangria, e o Totoró que tomou mais de 50 centímetros de água, né? Poucos anos das nossas vidas a gente tem esse prazer, esse benefício, e ainda mais numa Páscoa, né? Que é um momento de comunhão entre as famílias, do renascimento de Cristo, né? Desse simbolismo. E eu só tenho a desejar a cada família Curras Novense esse sentimento de renascimento, né? Que as pessoas acreditem no potencial que elas têm para mudar de vida. A gente não cai do céu, depende da gente estudar, trabalhar, buscar apoio, buscar os caminhos necessários a essa mensagem que eu deixo para cada um de vocês. Acreditem no potencial de vocês, porque se vocês acreditarem no potencial de vocês, a cidade também vai crescer, todo mundo cresce junto, né? E nesse momento de Páscoa eu desejo isso a cada um de vocês e queria deixar um abraço para o meu amigo Sá. Fez um ato, fez um ato de solidariedade, viu? É isso, gente. Por sinal, falar, o prefeito falou aí das boas notícias, dos açudes que transbordam, né? Os que recebem mais água. A gente vai falar sobre isso depois do nosso intervalo comercial. Eu volto bem rapidinho. Só o tempo de tomar uma água, você talvez aí esteja terminando de almoçar. Daqui a pouco a gente se encontra. Aguenta aí. E do Consumidor, no Lojão do Real, separamos as melhores ofertas para você. Café...